Se liga só nessa matéria aqui ó, por que RWA é a narrativa criptográfica mais quente de 2024? Se você não sabe, projetos de RWA são projetos de ativos do mundo real, projetos que tem utilidade no nosso mundo real. E se você tivesse entrado, por exemplo, na Shilink, que teve aí ICO a 10 centavos de dólar, cara, teve aí pro Great Sale a 0,8 centavos de dólar, lá atrás, olha só o pico que a Shilink já chegou. Imagina você pegar um token a 10 centavos e ele bater 46 dólares. Imagina outro token aqui também, o Synthetix, o token SNX, tá? Que já teve aí a sua ICO, as suas pré-vendas a 76 centavos, a ICO a 67 centavos, tá? 47 centavos Prevade Sale, né? Ó, a Pressale aqui, ó, 27 centavos. Você imagina pegar um token aí a centavos e ver esse token bater, por exemplo, um pico de 26 dólares. Você pegar a 20 e pouco centavos e um token valer 26 dólares. É isso que acontece com ICOs, com pré-venda, quando ela dá certo. Dois projetos que eu mostrei pra você aqui e tem um de RWA, que é esse daqui, ó, Shopping Card, que pode ser uma nova chance de pegar uma grande valorização em um projeto de pré-venda, que é esse RWA aí, projeto de ativo no mundo real. Fique atento que eu quero te apresentar e falar mais um pouco sobre ele aqui nesse vídeo. Fala, Edito. Bom, o Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir pra tela do meu computador, pra gente falar um pouco sobre o projeto Shopping Card, que é um projeto aí de RWA, projeto aí de utilidade no nosso mundo real, tá? Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, tá vendo aí, ó, clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal, tá bom? Sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado cripto, que vem mudando vidas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho, ó, likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Se inscreveu? Ativou o sininho? Bora pra tela do meu computador, que eu tenho novidades sobre esse projeto aqui, ó, essa ICO que está rolando, Shopping Card aí, grande projeto de RWA de utilidade no mundo real, que é um projeto que tem um marketplace, né, é como se fosse uma Amazon, tá? Você vê aí, existe, né, a Amazon que arrecada aí milhões e milhões aí, né, de lucro, tá? O Shopping Card é como se fosse uma Amazon na Web3, tá? Você sabe que a Amazon tem um site dela que vende vários produtos, e o Shopping Card também tem o seu marketplace aí, que vai vender artigos de luxo, produtos de luxo aí, itens caros, né? Esse vai, assim que vai funcionar o marketplace aí do Shopping Card, tá? Inclusive, acabou de sair, né, agora, recentemente, a publicação de mais parcerias que a Shopping Card está fazendo, parceria com a Puma, tá legal? Parceria com a Samsung e já tem produtos da Puma aqui, ó, dentro do marketplace do Shopping Card, tá? Você vê aqui, tênis, Puma, né, já à venda aqui. E, basicamente, o Shopping Card é isso, tá? Um dos produtos do Shopping Card é esse marketplace, onde a gente vai poder comprar, né, artigos de luxo, digamos assim, né? Caro, artigos mais caros um pouco, tênis de marca, né, celulares, iPhones e tudo mais, tá? Então, você vai poder comprar com o SDT, com criptomoeda, com o BNB. Esse é o grande lance aqui desse Shopping Card, tá? Que é, que vem pra descentralizar, tá bom? Vem pra, cada vez mais, a gente ter controle da nossa própria grana, né? Podendo comprar itens com criptomoedas. E não somente comprar, mas você pode também colocar algum artigo de luxo pra vender. Você tem aí, sei lá, um relógio caro, alguma coisa, você pode vir aqui e colocar a venda dentro aqui, ó, do Shopping Card, tá? Você coloca aqui, coloca tudo direitinho e coloca a venda, né, esse item, tá? Esse projeto, o legal dele, que ele já está funcionando, tá? Claro, na versão 1, né, vai ser atualizado, vai ter muito mais coisas aqui dentro, tá? Mas ele já está funcionando, já está rodando esse projeto, tá? E ele está com uma ICO, uma pré-venda rolando do seu próprio token. Você vê que aqui, ó, no Marketplace, você pode comprar algo com o SDT, né? E também com o BNB, se não me engano. Se eu clicar aqui, eu consigo ver mais detalhes do item, tá? E eu consigo comprar com o SDT, tá bom? Mas o projeto está criando, vai lançar o seu próprio token, que é o token C-Shop, tá? E com esse token aqui, você vai poder usar também para comprar produtos. Só que vai ter mais benefícios, né, para quem usa o token C-Shop, que é o token aí do projeto, tá? Vai ter mais benefícios, vai ter mais descontos e tudo mais, beleza? Eu já fiz um vídeo sobre esse projeto, inclusive eu já comprei aqui, ó, a minha quantidade de tokens na pré-venda. Lembrando que se trata de uma ICO, de uma pré-venda. Então, faça suas análises, exercício e risco, pré-venda é de alto risco. Pode dar bom a gente surfar uma alta maravilhosa aí, né? Pegar, por exemplo, igual eu mostrei um exemplo aqui, né? Pegar 10 centavos aí um projeto e ver esse projeto bater, né, 47 dólares, igual aconteceu aqui com a Shilink, tá? Mas também pode não dar em nada, pode de repente não ser o que a gente previa. Então, se for entrar, é aquela grana que está tranquila para você, que não vai te fazer falta, né? Eu sempre falo isso, sempre alerto isso aqui no canal, tá? Então, faça suas análises, exercício e risco, seja responsável pelos seus investimentos. Eu já falei sobre esse projeto, trouxe um vídeo no canal, vou deixar ele no card final, onde eu falei todos os detalhes desse projeto aqui. Aqui está o WritePap, né? Tudo explicadinho, né? As parcerias que esse projeto tem, inclusive, vai ter um... Ele vai lançar também um cartão, cara, para a gente poder comprar, né? Um cartão de crédito aí para usar com criptomoedas, tá? Da Mastercard. Eles estão com essa parceria da Mastercard aí também, né? Onde vai lançar o cartão, pelo menos é o que está prometendo aqui no site, tá? O projeto vai ter aí governança, ou seja, os detentores do tokens vão ter direito aí de escolha, de votação em alguns projetos, em algumas coisas do token do projeto, tá? Tem também sistema de stake para você colocar seus tokens stake aqui dentro, tá bom? Tokenização. Tem aqui também, conforme eu falei, de você colocar um produto aqui dentro também para venda, tá? Aqui no WritePap do projeto, explica muito sobre o projeto, é muito detalhado esse WritePap, as características do projeto, tá? Aqui, despesas com criptomoedas sem perturbações, são as características aqui do Shopping Cart Mastercard, tá? Que é o cartão que vai ter suporte a várias moedas, né? Bloqueio de taxa de câmbio, cartões virtuais e físicos, né? Amplo alcance global. Aqui no WritePap tem mais explicações, por exemplo, Token C-Shop, né? Para que que vai... aqui, ó, um detalhe importante aqui, vai ter participação de lucro nesse projeto, tá? Para os 100 maiores investidores, os 100 maiores investidores desse projeto, eles terão participação de lucro do Marketplace, do C-Shop. Imagina a gente pegar uma Amazon aí, ó, que, por exemplo, arrecada um lucro líquido aqui, ó, de 15 bi, né? Imagina você pegar aí uma fatiazinha, uma porcentagem, se isso fosse distribuído para os detentores do token, se a Amazon tivesse, né? Então é isso aí que o C-Shop também está querendo fazer, tá? Ele vai distribuir, né, aqui no WritePap está explicando, né? Ele vai distribuir aí uma participação de lucro para os 100 maiores investidores do projeto, os 100 maiores holders, né? Que tem mais tokens na sua carteira, tá? Claro que, conforme eu falei, né, se trata de uma pré-venda, tá? Nada ainda é garantido nesse projeto, então faça suas análises, se for entrar, é aquela grana que está tranquila para você, né? Que não vai te fazer falta para... porque sabe que o projeto também é para longo prazo, beleza? Então, assim, tem muitos detalhes interessantes nesse projeto, que é um projeto de utilidade real. Você vê aqui, ó, o próprio CoinMarketCap, eles têm aqui, né, eu já estou seguindo, né, uma página deles no CoinMarketCap com mais novidades. Acompanhe o Twitter do projeto também para ficar por dentro de tudo, tá? Sempre postando as novidades aqui no Twitter desse projeto de RWA, tá bom? E também você vê aqui algumas matérias interessantes sobre projetos de RWA. BlackRock, que é um grande grupo investidor, né, no mundo cripto, tá? Cria fundo com Secrets, uma grande empresa na tokenização de ativos do mundo real. Então, assim, essa vai ser a tendência para 2025, tá bom? Ativos do mundo real, projetos de RWA, né, vai ser tendência, já está sendo tendência aí, vai ser tendência para o ano que vem também, nessa grande alta do mercado que está se iniciando, tá? Você vê aqui a ascensão dos ativos do mundo real, RWA e da descentralização, uma matéria falando sobre isso, tá? A Benzinga, cara, Benzinga falando aqui sobre o Shopping Cart, tá? Como que está transformando aí os ativos de mundo real, né? Então, uma matéria bem legal aqui também da Benzinga, desse grande portal de fora, tá bom? É um projeto de fora, tá? E aqui, né, uma matéria também falando sobre a equipe do Shopping Cart, cara, que é uma equipe já experiente em Marketplace. Uma equipe que já trabalhou nesse grande Marketplace aí, ó, Flipkart, que é lá da Índia, tá? Que depois a Walmart comprou, né? Então, assim, é uma equipe experiente nesse lance de Marketplace, trazendo isso para a Web3, para o mundo das criptomoedas, tá? Então, é uma equipe que não está de bobeira, tá bom? Recomendo você acompanhar também o canal aqui, né? A comunidade do projeto está tudo em inglês, tá? Eu consigo ler em português porque eu tenho um Telegram Premium, tá? Se você não tem, dá um jeito de traduzir aí, ó, fica atento às novidades aqui do projeto, tá? Para você saber até quando vai a pré-venda, quando que vai lançar o token, tudo direitinho, fique atento aqui às novidades do projeto Shopping Cart, tá? Para você comprar o token é muito simples, eu já fiz uma compra, né, no primeiro vídeo, foi essa quantidade de token aqui. Se trata de uma ICO, tá? Então, assim, os tokens quando a gente compra, eles ficam no site do projeto, tá? Não vai para a nossa carteira agora, tá bom? Então, depois, aí temos que esperar terminar a ICO para poder, né, os tokens serem enviados para a nossa carteira, tá? Aqui está o contrato do token aqui no cantinho. E aí, para você comprar, muito simples, você tendo o BNB ou o SDT na sua carteira, você conecta a sua carteira no site, a minha que está conectada aqui já. E aí você faz a compra aí com o BNB ou o SDT, tá? Você vê um valor aí que está tranquilo para você. Se você achar o projeto interessante, você vem aqui, ó, e faz a sua compra. E quando o token aparecer aqui, é porque você comprou, é só aguardar aí, né, terminar a pré-venda e ver o que vai ser desse lançamento, tá? Então, projeto de RWA para ficar de olho, Shopping Cart, eu vou deixar o vídeo que eu fiz, né, no card final aí para você também, na tela final para você, tá? Explicando mais detalhes desse projeto. E na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar o site aí e fazer as suas próprias análises, beleza? Gostou do vídeo? Likezão para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal. Vamos ficar de olho aí nos projetos de RWA ativos de mundo real, que vai ser a nova tendência aí para o ano que vem nesse grande mercado de alta. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.